Fala galera, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Carlos Fla. Pra você que assistiu o jogo entre Flamengo e Corinthians ao vivo e com imagens, basta você se inscrever no canal e deixar o seu like. O link do jogo está na descrição e fixado nos meus comentários. Chegou o grande dia. Depois do empate em 0x0 no jogo de ida em São Paulo, Flamengo e Corinthians voltam a campo nesta quarta-feira, às 21h45, horário de Brasília, no Maracanã, para a finalíssima da Copa do Brasil. Quem vencer fica com a taça e o prêmio de 60 milhões de reais. O novo empate leva à disputa para os pênaltis. Com exceção de João Gomes suspenso, o Flamengo terá força máxima e ainda contará com o apoio de sua torcida. A atual geração luta para conquistar o único título nacional que ainda não conquistou. O Corinthians chega sem nenhum problema para decisão, sem suspensões ou machucados. Lembrando que a partida de hoje terá transmissão pela TV Globo em TV aberta para todo o Brasil e pelo Sport TV em TV fechada. Então galera, esse é o vídeo de hoje para vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Valeu e fui!